Senhor, aqui estou A te pedir por todos que buscam e querem ser felizes Sem mesmo perceber que a felicidade está em você Pelos que sofrem perseguição Pelos que vivem a perseguir Pelos que choram em aflição Pelos que causam o pranto do erro Senhor, aqui estou Agradecer por tudo o que fazes Os nossos corações poderem compreender Que a libertação só nossas ações podem trazer Pelos que sofrem perseguição Pelos que vivem a perseguir Pelos que choram em aflição Pelos que choram em aflição Pelos que causam em aflição Pelos que causam em aflição Pelos que sofrem perseguição Pelos que vivem a perseguir Pelos que choram em aflição Pelos que causam Pronto do irmão